Tchau, 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 t Ai, mas sabe o que eu gosto também? De cantar história. Cantar história é tão legal, não é? Ah, a gente podia cantar uma história! É? Podia, podia, podia. Qual que pode ser? Qual, 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 qual? Qual, 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 qual? Qual que podia ser? Ah, do pintor de Jundiaí? Boa, adoro! Essa é boa, lembra dessa, Quilônio? Lembro. Lembro mais ou menos. Ah lá, vamos lá. Bom. É assim, ó. Tchim, 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 quem bate aí? Sou eu, minha senhora, o pintor de Jundiaí? Pode entrar e se sentar, conforme as pinturas nós iremos conversar. Com licença, deixa eu entrar. Com licença. Lá em cima quero tudo bem pintado. Só para as meninas de sapato envernizado. Lá embaixo quero um pé de bananeira. Só para alegrar o coração da cozinheira. No portão quero um grande cachorrão. Só para assustar a cara feia do dadrão. Tchim, 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 já são seis horas. Adeus, minha senhora, o pintor já vai embora. Adeus. Ai, a casa ficou tão linda, toda pintadinha. Deve ter ficado bem bonita, a pintora é tão caprichosa. Bom, e onde fica essa casa? Eu acho que ela fica no campo, assim. Eu quero uma casa no campo. Ai, essa casa... Do tamanho ideal para o apisar. Querida, ela pode ser toda branquinha? Branquinha pode ser, pode ser. Sabe por quê? Como? Eu acho tão lindo assim. Ter uma casinha branca de varanda Com quem pode uma janela Só para ver o sol nascer Muito lindo! E se tivesse essa casinha branca tão linda Eu ainda colocaria também Uma lâmpada bem assim na frente Para iluminar. Ai, que beleza! Mas se fosse no meio do campo Ia uma lâmpada assim Ia juntar um monte de mosquitinho Um monte de mariposa Que... Mas você acha que existe essa probabilidade? Se existe! É praticamente certo! Elas adoram aquela lâmpada quentinha Elas vêm se esquentar assim na lâmpada É mesmo? Elas vêm se esquentar? É mesmo? Quando tá frio? É! Assim, mais ou menos assim, ó Como se fossem mariposas, né? As mariposas, quando chega o frio Vêm cadando vorta em vorta Da lâmpada pra se esquentar Esquenta, esquenta E elas rodam Roda, roda, roda E depois se senta Em cima do prato da lâmpada Pra descansar As mariposas, mariposas Quando chega o frio Vêm cadando vorta em vorta Da lâmpada pra se esquentar E elas rodam Roda, roda, roda Depois se senta Em cima do prato da lâmpada Pra descansar É assim, é assim Eu sou a lâmpada E as mulheres É as mariposas Fica dando vorta em vorta De mim Toda noite Só pra me beijar Com a noite, mariposa Com a noite, lâmpada Permita-me oscular-lhe as alfáceas Rápido Porque daqui a pouco eles me apagam, hein? Ah, isso é porque eu acho Que a gente só vai se ver de novo amanhã Oxe É, pois é A gente tem que falar tchau Mas amanhã duas e meia, viu? Até cinco e meia Ao vivo Com muita brincadeira E muita música É muita, muita imaginação Tchau As mariposas Quando chega o frio Fica dando vorta em vorta Na lâmpada pra se esquentar Faz o quinto, todo frio E elas rodam Roda, roda Depois se senta Em cima dos pratos da lâmpada Pra descansar Eu sou a lâmpada E as mulheres E as mariposas Fica dando vorta em vorta De mim Toda noite Só pra me beijar Cu, 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 cu Água e polícia Quando chega O frio Ai, que frio Fica dando vorta em vorta Na lâmpada pra se esquentar Que frio E elas rodam Roda, roda, roda Depois se senta Em cima dos pratos da lâmpada Pra descansar Ah, lá 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 Ah, ah, ah Tchau, tchau, tchau.